Olá, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Tô aqui registrando um momento muito especial, essa tardezinha aqui. Uma chuva. Não é chuva muito forte, mas é um pouco fina, mas tá chovendo bastante, gente. Tava lavando roupa, olha aí, terminei a roupa com chuva. Tá tudo afogado nas águas, minhas plantinhas. Mas tá uma maravilha, gente. Olha pra vocês ver como que tá aí. Olha que coisa linda, olha. Mostrar bem aqui, o fundo aqui. Não dá pra sair fora, porque senão eu vou me molhar. Lá no final, não sei se dá pra vocês verem. Lá em meus milhos que eu plantei, tudo afogado nas águas. Não sei se eles vão ainda viver, porque tá muito brejado aqui, é muita chuva. Olha o que vocês verem aí, na água correndo. Deixa eu mostrar aqui mais. Olha aqui. Muita água mesmo nesse instante. Então é isso, pessoal. Mais um momento aqui registrado, com muita chuva. Espero que tenham gostado, tá? Tchau. Até em breve. Outros vídeos. Tchau. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau, tchau. Tchau.